O que é o Réveillon? É um grande Réveillon para oferecer os moradores de Vila Velha, quem nos visitar, ter uma grande festa na Orla. É a cidade no Espírito Santo onde mais tem gente na praia no Réveillon, né? Exatamente, porque na região metropolitana é uma cidade onde concentra o maior número de pessoas nas praias. Portanto, Vila Velha, pela acessibilidade, pelo fato também de ser uma cidade muito bonita, e isso atrai muito as pessoas para irem para o Réveillon, passar o Réveillon na cidade de Vila Velha. Agora, como é que está a programação de shows para esse Réveillon? Na Praia da Costa, nós vamos ter dois belos shows que eu acho que os capixabos vão gostar muito, que é o Mais Astral e Pele Morena. Hoje, né, está fazendo uns grandes sucessos. E nós temos na Barra do Jucu também o show que vai estar com o Forró Comichão e o Canabals. São os dois lugares que a gente vai fazer shows na Vila Velha. Canabals? Canabals é o quê? Reggae? É o Reggae. Reggae e forró? Reggae com forró e... Reggae principalmente tem tudo a ver com a Barra do Jucu, né? Tudo a ver. É uma programação boa para a Barra do Jucu. O turma lá vai gostar muito, sem dúvida nenhuma. Assim como Pele Morena e o outro é o Mais Astral. Mais Astral. Aí é mais um... É samba de raiz. É samba de raiz, um pouquinho de axé também, né? Um pouquinho de axé e... Inclusive, Pele Morena está com um show muito bonito. Tá, tá, tá. Eles... Vou te falar uma coisa, hein? O show do Pele Morena hoje talvez seja aquele que todo mundo... Ninguém fica sentado, né? Exatamente. Por onde eles passam. Eles botam todo mundo para dançar, né? Exatamente. São duas belas bandas, né? Mais Astral e Pele Morena. Acho que é tudo que todos... Veranistas e todos os... Que querem uma animação na beira da praia, vai ter. Agora, a questão da segurança, secretário. Como é que está sendo cuidado isso? A segurança... Nós temos recebido um apoio muito grande da PM, né? E a gente já comunicou com bastante antecedência. A gente tem que garantir até uma hora da manhã a segurança nas praias. Nós temos um decreto que encerra todas as atividades públicas, de festas públicas, à meia-noite. No caso do Réveillon, é um caso atípico e nós conseguimos estender até uma hora. E a gente espera que não aconteça nada, né? Certo. E Vila Velha é um povo muito ordeiro e uma cidade tranquila. Não tem acontecido nada de grave nos últimos anos do Réveillon. Esse também vai ser um Réveillon tranquilo. Segurança total. Nós temos as câmeras de monitoramento, que está monitorando toda a orla. E nos dá segurança. E tudo que acontece está sendo gravado e filmado para imagens futuras, se necessário. Isso quer dizer, a gente convida as famílias para vir para a praia, ver o show, ver os folgatórios, né? E a nossa administração tem dado tanto prioridade nessa área de segurança como na área de eventos públicos, né? São eventos de primeira qualidade. Haja visto o que nós temos feito durante os dois anos últimos. Agora, para esse verão, meses de janeiro e fevereiro, tem muita coisa prevista aí para essa praia? Nós temos um projeto que já está sendo executado há dois anos, que é o projeto Verão. Que acontece ali na Champanhar, com a Gil Veloso, naquela região ali perto do Quality. Nós somos suspeitos em elogiar um projeto nosso. Não, não. Não, não. Mas o que tem... É porque você está, na verdade, passando informação para as pessoas se programarem, né? É, mas o que nós temos recebido aí dos turistas e das pessoas que moram em Vila Velha, Vitória, na região metropolitana, que foi o melhor projeto de verão do que tem nos últimos anos. É um projeto bem feito, com total segurança, bonito de se visitar, com uma boa programação, com muita gente, muita gente bonita. Isso quer dizer que só nos engrandece a trabalhar melhor e querer fazer mais pela cidade. É, eu conversei com muita gente, né, no ano passado, esse ano, né, foi agora início de 2010, gente de fora, inclusive, e pessoas que vieram, ficaram na minha casa. E as pessoas elogiaram muito, gostaram muito também de um... E teve um outro aspecto, tem um outro aspecto de Vila Velha, que é a questão familiar, né? Muita gente vem passar o Réveillon, vai para a praia, vão famílias inteiras. Réveillon é um momento de família. E nesses eventos também, ao longo do verão todo, vai o pessoal jovem, mas os pais estão por ali, caminhando na calçada. Porque a gente dá condição da família se integrar ao projeto. Nós temos atividade para as crianças, que é de lazer, com todas as atividades de lazer para a criança, quando o pai está se divertindo, a criança está fazendo, está no lazer. Você tem área de esportiva, anexada ao projeto cultural. Você tem shows à noite, durante o dia você tem oficina, você tem cinema, você tem uma série de atividades durante o dia todo, que segura a família ali. E à noite você tem show para a garotada, e também para as pessoas que gostam de um bom show, né? Nós temos uma boa programação, a programação de verão nossa. É uma das melhores, entendeu? Sim. A gente reúne todas as grandes bandas capixabas, damos a oportunidade aos melhores talentos do Espírito Santo, a tocar no verão, e hoje está virando já uma sédio cultural. Todas as bandas querem tocar no verão. Ah, Ramos, vamos tocar no verão, vamos tocar no verão. Quando você faz um evento que se repete ao longo dos anos, vai se tornando tradição e também vai virando uma atração, não só para os espectadores, mas também para as bandas que querem participar. Secretário, muito obrigado pela presença, sucesso aí nesse Réveillon, e nesse verão todo, hein? Eu que agradeço, né, chamando, convidar vocês todos para o Réveillon na Praia da Costa, Itaparica, Barra do Jucu, nós temos também Praia do Recife e Ponta da Fruta. Todos esses locais que eu falei, vai ter queima de fogos, Praia da Costa vai ter 15 minutos de fogatório, os outros 5. Portanto, são todos convidados para a nossa grande virada de ano, que com certeza nós desejamos um 2011 para todas as vilavelhenses, aqueles que nos visitam, em nome do prefeito Nelson Mafraga, agradecemos quem nos visita e acompanha a nossa festa na virada de ano. Também...